Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Boa noite, uma ótima segunda. Vamos falar sobre contratações, mas antes disso a gente não está querendo colocar nenhum jogador no Fluminense. A gente não está querendo especular, a gente está dando ideia. Por quê? Porque hoje lá na Netflux existe uma matéria que o Fluminense está querendo reforços. Por quê? Porque ele sabe que a temporada é difícil e nesse ano é um ano atípico, mais ainda porque é um ano de Copa do Mundo. Então se ele quer ir bem nas Copas, se ele quer ir bem no Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, vamos ver agora a definição. Ah Diego, é muito difícil fazer 6x0 no Oriente Petroleiro. Difícil não é fazer 6x0 no Oriente Petroleiro. Difícil é o outro jogo acontecer esse resultado, acontecer um empate. Então você fica dependendo de duas combinações. Então a Sul-Americana o que vier é lucro, mas ainda tem Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro que vai ter muitos jogos difíceis e a temporada é muito sugante. Então a Netflux está dizendo que é reforço. E aqui no canal a gente vai trazendo opções do mercado. E uma opção do mercado importante, que vem sendo falado, foi testo rim-topper aí do Twitter, foi o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo que já teve passagem aqui no futebol carioca. É um jogador que joga numa posição que hoje o Fluminense deseja, que é o camisa 9. Mas o Internacional não quer mais ele. O Internacional quer se livrar dele. E dentro dos clubes que foram falados, o único que foi mencionado de maneira firme foi o Atlético Mineiro que negou. O Atlético Mineiro tem o Hulk que joga nessa posição e também tem o Eduardo Sacha. E aí, será que o Fluminense pode ir atrás do Thiago Galhardo? É um bom nome? É um jogador que agrada o torcedor tripulou? Deixa aí nos comentários. Mas é o que eu falei. Aqui é um canal que é voltado para trazer opiniões, opções de mercado. Então quero saber a sua opção aí, o que você acha desse jogador, desse nome. Mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos e para a gente trazer mais conteúdo. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora, porque a prioridade é sempre deixar vocês informados. Uma ótima segunda-feira. Qualquer novidade a gente está aqui de novo. Um beijo grande no coração de todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Abraço. Tamo junto. Tchau.